O que a criatura me faz? Eu ontem lá, lavando o tênis, secando o tênis, né? Pô, eu de chinelão aqui, né? Chinela velha cantando. Mas a guria não se conforma, ela tem que pegar e enfiar... Opa, eu de chinelo. Só, é o karma de eu ficar atentando a Camilinha. Eu nunca não vim de chinelo, porque assa meu pé e eu fico perdendo pela estrada. É? Aí agora tu tá com o tênis encharcado. Não, e tem vento, tem sol, é só secar e esse tênis é velho. Eu podia fazer isso quando eu era criança, porque eu levava umas peteleco na orelha. Mentira, ela levava nada, isso aí foi piada a leite com pena. Eu acho que agora mesmo, porque agora é que eu posso. Eu tô pagando meu tênis, que eu não vou fazer. Depois é eu que lavo, que seco, aquela coisa toda, tá? Só pro pessoal saber. Mas vamos seguindo. Pô, gente, vamos chegar nessa igreja então? É bem antiga mesmo. Mais a paisagem aqui é. Estado do Rio Grande do Sul. Olha que igrejinha antiga. Tomada pelo capim já, por umas árvores. Que loucura. Chegou a crescer um pé de árvore aqui na lateral. Olha que legal. Hoje nos despedimos desse lugar maravilhoso. Aqui eu agreguei novas experiências pro meu currículo. Lavei roupa no Rio. A gente fez uma patente ecológica aqui. O David pela primeira vez cagou no mato. A gente testou todos os nossos dotes culinários em uma panela só. E foram dias muito felizes aqui. Agora a gente vai se despedindo. Música Música Bom dia gurizada, tudo certo? Como é que tá aí? Tudo tranquilão? Camilinha. Tá com sono? A gente dormiu na cidade no Rio Grande do Sul. Meio tenso lá. Muito vento. A gente, né, sentiu um pouco de medo. Então... Mas foi só medo? Não, não medo. Não, nada. Tudo certo. Só em segurança, na verdade. Só em segurança. Aí acordamos muito cedo, saímos. Agora estamos aqui na balsa que liga o São José do Norte com a cidade do Rio Grande. Então essa travessia aqui custa 35 reais. E ela corta aí um grande trajeto aí se for fazer de carro, né? Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma